Alguns dias atrás, a Valve decidiu fazer uma nova wave ban dos hackers do CSGO. Basicamente seria uma onda de banimentos, onde muitos hackers que utilizam clientes privados dessa vez, foram descobertos pela Valve e foram banidos. Nós tivemos realmente um aumento gigantesco, geralmente são 200 vacbans e 200 gamebans por dia. Nesse dia aqui foi um pico absurdo, foram 4 mil gamebans só em um dia. No dia seguinte a essa onda de banimentos, mais ou menos 200 banimentos foram removidos, ou seja, 200 pessoas que possivelmente foram banidas de maneira equivocada. Mas o que chamou muita atenção da galera da comunidade skins do Twitter nesse dia, é que esse perfil aqui apareceu com um gameban. E aparentemente esse perfil tem o maior inventário de CSGO do mundo, avaliado em mais de 20 milhões de reais. Eu já estava rastreando esse perfil há algum tempo, já estava querendo fazer vídeo dele aqui pra vocês, mas juntou essa notícia aí, que o inventário dele estava banido, com a vontade já de eu mostrar todas as skins desse inventário. E mano, só por esse post aqui no Twitter já dá pra ter noção, o perfil é recheado de skins. E os colecionadores ficaram malucos na hora que viram o perfil com o maior inventário do mundo, né? O colecionador que tem o inventário mais caro de todos, estava banido, velho. Do nada, sem mais nem menos, ele tomou um ban, o que poderia significar 20 milhões de reais perdidos em skins banidas. Mas esse colecionador é conhecido também por jogar Dota 2 e comprar skins de Dota 2 também, então possivelmente o banimento pode ter sido no Dota e não no CSGO. Eu tenho esse perfil adicionado na Steam, ele aceitou aí o meu pedido de amizade, já conversei uma vez com ele perguntando se uma skin estava à venda, e agora aparentemente ele não está mais banido. Volto e meia ele priva o inventário e tal, mas no momento está dando pra gente ver todas as skins do inventário dele. E vamos fazer o vídeo então do inventário mais caro do mundo no CSGO. Galera, é muita skin, não vai ser fácil de precificar cada uma delas, mas só dando uma olhada aqui na home page, a gente já sabe que tem Reason Game, tem Eye by Power, tem Titan, os três adesivos mais caros do CSGO, e tem uma porrada, mas sério, uma porrada de skins com adesivos, skins Blue Jams, Dragon Lore, Souvenirs. Cara, o colecionador tem tudo. Aparentemente é um colecionador chinês, penso eu porque todas as prints que ele posta aqui estão em chinês, o CSGO dele está todo em chinês, né? Então, confirmado, ele é da China. E sem mais enrolação, vamos pro inventário. É muita coisa. A minha extensão aqui, ela não pega tudo, tem coisas que ela não valoriza aqui, não coloca o preço certo, mas já está dando um milhão e meio de dólares, tá? Porém, se a gente joga o inventário dele, em algumas ferramentas aí pra precificar, tem site aí que dá pra gente 4 milhões e 700 mil dólares. Aparentemente ele tem aí 49 facas, 31 luvas, 28 skins com 4 adesivos católicos a 2014, 5 Dragon Lores, mano. O cara tem 3 AK661, mano, muitas facas de bujão. Vem comigo que esse inventário é muito louco. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Ei, você! Você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição para ganhar o bônus dessa promoção especial e também 35% de bônus na hora de comprar skins. Bom, eu vou simplesmente pela timeline aqui. Cara, são 27 páginas, é muita coisa. Às vezes ele manda skin emprestada, volta pro inventário dele. Mas ele tem muita coisa. Vamos começar já com uma scoutzinha. Olha o nível das skins desse colecionador, mano. É daqui pra cima. Só vai melhorando. Essa é uma scout única no mundo. Não existe outra. O Scraft de um iBipower, um Titan, um Vox, todos holográficos. Esse colecionador realmente é fissurado em skins com adesivos holográficos. A próxima skin do inventário dele que já me chamou a atenção é exatamente o motivo de eu ter adicionado ele na Steam. A AK661 com dois Titans holográficos. Note muito bom de 0.12. É muito, muito rara essa AK47. Eu avalio ela perto de 100 mil dólares. Então, estamos falando aí de uma skin que, sim, custa perto de meio milhão de reais porque é muito única. Ela é uma 661 com dois Titans. Isso aqui atrai muitos investidores que, no futuro, possivelmente, iriam aplicar mais dois Titans pra completar o craft. Somado aí com um float baixo. Cara, por que eu fui atrás dele? Eu queria tentar comprar essa aqui. Depois que eu peguei a 661, eu coloquei uma meta de pegar uma outra 661 melhor, né? Então, eu tentei falar com ele pra comprar essa skin, mas ele não quer vender. Senta que lá vem mais item, tem mais 661 que também tem adesivos. Ó, vamos já começar mais. Mais um item de 100 mil dólares, tá? Então, só essa AK e essa Skeleton que vocês estão vendo juntos já dá um milhão de reais. Eu falei que era inventar, absurdo. Essa é a Skeleton top 1 do mundo, tá? O pattern 403. Esse valor de 100 mil dólares eu não tô tirando da minha cabeça. Já foi vendida mais de uma unidade dessa faca. Claro, com float baixo igual essa. Por mais de 100 mil dólares, mano. Então, é também uma faca de mais de meio milhão de reais. É uma dessas que eu tô pensando em pegar pra inventar, mas assim, quem tem não quer vender. Ou quer vender já por preços estratosféricos acima de 100 mil dólares. E é realmente uma faca lendária. Vamos ver as outras facas que ele tem também já já. Aí, pra brincar, né? Vamos começar uma luvinha insana aqui que ele tem. Luvas de 100 mil reais, porque são Vice Factory New. O float mais baixo possível. Essa daqui eu vou ter que colocar aqui na mão pra dar uma observada. Eu acho muito massa essa luva. Um pouco enjoativo, mas muito massa, muito cara e muito rara. Ela não é tão rara quanto essa Skeleton Top 1 do mundo, que só tem 6 unidades. Mas é um item muito limitado, mano. Existem aqui, Factory New, apenas 80 luvas. Bem pouco mesmo que existe. E não são todas que são Factory New. E são bonitas assim, desse jeito que essa aqui tá. Nessa aqui tem poucos riscos. Por falta de uma. Ele tem duas Skeletons Blue Jams. Essa não tão boa e nem tão valiosa quanto a outra. Mas vale a pena a gente dar uma olhada aqui. E nessa terceira página que ele vai estar dele, já começa a parada louca, mano. Olha essa haul. Pra quem não tá ligado, esse adesivo colado na haul, cada um deles tá custando hoje 40 mil dólares. Tem 4, né? Uma skin exclusiva. Esse conjunto aqui, do jeito que tá com esses adesivos em Stat Trek, a gente tá falando de uma arma que também passa de 100 mil dólares. Véi, todas as armas do cara passam aí de 100 mil dólares sempre. E essa é muito irada, muito exclusiva mesmo. Essa haul, pra vocês terem noção, com o Ace Craft, tá? De 4 Reasons. É a única no mundo. Aí ele vai ter também com 4 Titans e com 4 Upper Powers, que já não é tão exclusiva assim. A próxima skin inventária dele também é a única no Voodoo. Se trata de mais uma 661. Essa é muito louca. É a famosa combinação fogo e gelo. Pra vocês terem noção, na história inteira do CSGO, só duas Akas 661 receberam esse craft aqui de Eye Buy Power na madeira e Titan holográfico na frente da cicatriz. Existe essa daqui, que o craft foi completado, digamos assim, com 3 Titans. E existe uma outra, que eu tenho conhecimento, que não tem 3 Titans, tem apenas uma. E essa skin é muito lendária, cara. Aqui a gente tá falando de uma skin que passa muito de 100 mil dólares. Bem mais do que 100 mil dólares. É algo muito exclusivo. A no float, que ela tá também aqui muito baixa. Float Minimal Air. Eu tenho conhecimento de que o preço dessa skin estaria entre 150 e 200 mil dólares. No meio termo aí, porque realmente é uma skin muito fantástica, velho. Se não tivesse nenhum adesivo, a gente tá falando de uma skin de 50 mil dólares. Então, 4 adesivos, cara. Tá pelo menos 100 mil dólares de overpay, além do valor da arma. A gente tá falando de uma skin de aí uns 700, 800 mil reais nessa média. Mais um item que, creio eu, que é o único no mundo. Aqui já não tem como a gente saber o valor, quanto que custa, quanto não custa. Teria que ter um cara muito interessado. Mas, vocês sabem, esses 4 adesivos aí juntos, eles estariam dando 180 mil dólares nos dias de hoje. É uma skin muito louca, velho. Eu não sei se foi ele que aplicou esses adesivos ou não. Porque ele tem adesivos ainda no inventário, né? É muito doideira, cara. Esse inventário é, tipo assim, perfeccionista ao extremo, né? Tudo que ele tem do lado CT, ele também tem do lado TR e numa skin diferente. Então, Glock Fate com 4 Reasons. Essa skin, eu tenho noção do preço dela. Estamos falando de uma skin de mais ou menos 40 mil dólares, tá? Então, ela passa de 200 mil reais. Essa USP, diria eu, que fica entre 100 e 150 mil reais, mano. Uma skin muito louca. Continuando, depois da Glock, temos a Vulcan. Essa Vulcan é uma única Vulcan que aconteceu aí. Uma outra que aconteceu em uma minimal air de alguém aplicar os 4 titans, né? O cara não quis colar numa Factor New. Isso faz o preço da skin descer um pouco. Se for comparar essa com a Factor New, a Factor New vai ter mais desejo, né? Então, o preço dela tem que ser um pouco mais alto. Como a Kavukan, do jeitinho que tá aqui, mas com o Floating Factor New, tá custando mais ou menos 150 mil dólares, eu diria que essa dele, por ser menor e ter um pouco de desgaste, fica mais perto aí da casa de 100, 110, talvez até 120 mil dólares. Mas aí, independente do Float, mano, é uma skin muito irada. Bom gosto dele, né? É a minha AK favorita de todo o game. Só que ele tem AK mais cara ainda. Essa aqui é legal mostrar. Apesar de não ser um preço exorbitante, né? Porque não estamos falando de K414 do Gap, estamos falando de Cloud Foil. É uma skin muito louca, mano. Combina demais, na minha opinião, esse craft com a P250 White Out. Aí, ele tem também uma fama com 4 dignitas holográficos. Cada adesivo desse aqui tá custando aí na casa de 12 mil dólares, né? Passa um pouco de 60 mil, quase 70 mil reais. E temos aqui mais uma faca Blue Jam, dessa vez Karambit. Essa é insana. Karambit Pattern 269. Tá entre os 5 melhores patterns de faca. Ela tem um pouco de dourado ali na ponta. Se eu não me engano, esse aqui hoje é considerado o quarto melhor pattern. Só perde aí o 387 pro 888 e pro 442. Mas tem quem prefira essa faca aqui, em relação a praticamente todas as outras. Porque reparem que é um azul oceano, cara. É muito lindo. O único problema, entre aspas, dessa faca é que na ponta dela tem uma mancha dourada. E aí não fica contínua a sensação da faca ser totalmente azul, né? Mas eu acho essa faca aqui irada. É mais cara do que a minha faca, porque é minimal wear. Se fosse vídeo teste, seria um pouquinho mais barata só. Diria que essa faca aqui já passou de 100 mil dólares. Um pouco mais, provavelmente. Mas aí depende muito de quem vai comprar, do interesse da pessoa que tá vendendo, né? Mas é uma faca irada. Mano, até agora só foi 3 páginas. Eu acho que a gente acabou de chegar em 5 milhões de reais, tá? Olhando todas as skins que a gente viu até agora. E isso que eu tô focando só nas principais. E não vou ficar olhando todas as luvas e facas mais baratas. Agora a gente tem, nossa, velho, a HAL top 1, mano. Top 1 com 4 iBuy Powers. Essa é uma skin que também já passou aí da casa de meio milhão de reais. Bem mais do que 100 mil dólares, mano. Porque o adesivo subiu muito de preço, né? A iBuy Power tá custando 50 mil dólares. E essa tem o menor float entre as HALs com iBuy Powers. Tem uma HAL com float menor, porém ela não é stat track. Então ela não vale tanto quanto a HAL stat track, né? Essa daqui que a gente tá vendo. 0.003 stat track é considerada, entre todas essas HALs, a mais cara. E é uma skin muito louca, mano. Pode ter gente que vai falar, ah, não combina tanto o vermelho em cima do vermelho. Mas isso aqui é o flex. É o chinês querendo mostrar e esfregar na cara de todo mundo que ele tem a arma mais cara, com o adesivo mais caro, com o float mais baixo. Ah, mano, é um absurdo esse inventário. E tem mais, hein? Então vai ter uma dessa com 4 Titan. Olha só, Titan holográfico solto. Não tem só um, mano. São três. Esse adesivo atualmente tá valendo 50 mil dólares. Seus 150 mil dólares na cotação atual aí do real, a gente tem um valor de 800 mil reais praticamente, cara. Só esses três adesivinhos que estão no adesivo dele. É muito absurdo essa coleção, cara. E tá aqui já a HAL com 4 Titans, mano. Essa daqui, entre as HALs aí com I by Power, Reason e tal, essa daqui é a menos rara, digamos assim, porque existe em maior quantidade, mais pessoas fizeram esse craft aqui. Só que também é muito valioso, tá ligado? Difícil de dizer o preço exato. É o adesivo que mais dá contraste na HAL. Assim, eu gosto e a gente que não gosta. Mas estamos falando também de uma arma aí perto de meio milhão de reais, tá, galera? A gente tá aproximando aqui e tal, porque eu não sei exatamente qual a última vez que foi vendida uma arma exatamente dessa, né? Mas geralmente, nessas skins assim, essa tendência é de custar, tipo, pelo menos 50% do preço do valor dos adesivos, às vezes até mais, dependendo da raridade do craft. Nossa! E nessa página, depois do Titan, temos a skin mais cara do inventário dele. Essa é, sem dúvidas, a mais cara. Talvez você que não entende tanto de skin, não é tão fissurado em skin igual eu, não vai conseguir entender o valor por trás dessa arma. Mas deixa eu explicar por que que essa é a skin mais cara do inventário dele. Essa passa de um milhão, velho. É muito insana. Primeiro, claro, a gente tem os quatro Titans aplicados na AK-661 com float field tested, porém tem um detalhe, ela é stat track. Isso daqui valoriza demais, tanto a AK-661, principalmente porque faz com que ela seja muito mais rara do que a não stat track, mas valoriza ainda mais com o craft, faz os adesivos valerem mais por ser stat track. Vou explicar. Se a gente busca aqui, na data base, essa combinação de AK, Casey Harden, de 661, a gente vai encontrar 10, tem 4 Titans. Porém, 5 são stat track, então elas têm a tendência de valer mais realmente do que as não stat track. Para vocês terem noção, essa aqui top 1 do mundo, que tem 4 Titans e é factor new, ela vale bem menos do que as minimal wear, que existem 3 minimal wear com 4 Titans. Essas minimal wear, estima-se que o valor delas está em 400 mil dólares. Sim, você não ouviu errado não, mano. Essas 3 aqui que eu falei, o preço está girando em 400 mil dólares, mais do que 2 milhões de reais. Aí, mais ou menos, onde eu tenho conhecimento aqui é o seguinte, as factor new, pelo que eu tenho conhecimento, cada uma valeria aqui por cerca de 200 mil dólares, tá? Não é o preço exato, mas mais ou menos 200 mil dólares, o que seria metade da minimal wear stat track. E aí, chegando na minimal wear sem stat track, só tem uma no mundo, a gente tem um preço aproximado aí de 170 mil dólares. Foi o preço que essa skin vendeu, mano. A skin vendeu 35 dias atrás. Foi uma transação privada, então eu não tenho certeza desse valor de 1 milhão e 100 mil, ou 1 milhão e 200 mil yuan. Carinha entre 150 e 170 mil dólares, o valor que ela foi vendida a última vez. Porém, essa daqui que a gente está vendo do cara, que é stat track field tested, ela passa desse valor de 170 mil dólares. Stat track field tested é mais interessante do que minimal wear não stat track. Você pode comparar qualquer skin aí, por exemplo, a HAL. HAL stat track field tested vale mais do que HAL factor new mesmo. Então, esse cara aqui, a gente está olhando para uma skin que passa de 200 mil dólares. Passa de 1 milhão de reais. E essa arma dele é muito, mas muito louca, velho. Olhando de assim, nem gosto tanto. Eu gosto dela paradinha quieta, mano. Olha que combinação foda. 661 com contador de kills e 4 titans. O cara tem também a Ward Lotus com 4 titans. Mano, a gente vai ficar cansado até o fim do vídeo. É muita skin. Essa daqui eu não tenho noção do preço que ela vende hoje, mas os 4 adesivos custam 200 mil dólares. Então, eu diria que o preço dessa skin tem que ser pelo menos 150 mil dólares por ser muito única. Na real, ela é única. Só tem ela, mano. Então, vale um pouco mais de 150 mil dólares. Ele vende pelo preço que ele quiser. Claro, não chega no máximo, né, 100% no preço dos stickers, porque daí o cara poderia simplesmente comprar a arma, comprar os stickers e colar, né? Mas vocês estão entendendo qual que é o jogo aí do preço dos adesivos nas skins, né? Ah, velho, a próxima skin dele... Cara, todas essas skins desse cara tem 4 titans. Não é possível, mano. Tipo, é muito impressionante que um colecionador conseguiu juntar todas essas skins. Tem que ter muita grana, sério. E aí, ele tem uma Dragon Lore souvenir que foi adulterada. Enfim, a história dessa Alp é meio estranha, né? Os caras colaram um titan holográfico ali. E é uma Alp souvenir com titan holográfico. Ela tem ainda 3 adesivos originais lá de Colônia de 2014. Mas essa daqui é uma AWP que ela não veio assinada, tá ligado? Então, por que que eu digo, tipo assim, adulterada? Eles colaram o titan onde era pra ser, entre aspas, a assinatura do player. Mas nesse campeonato específico, as skins não vieram com assinaturas do player. Então, o cara foi lá e colou um titan holográfico. Ficou ainda mais cara essa skin. Tem mais uma casinha aí, né? De meio milhão de reais. É muita skin rara, é muita skin rara. Eu não sei o que fazer, mano. Não acaba nunca as skins desse colecionador. Tem facas aí, rubis, pra tudo quanto é lado. Olha isso, a Diggle com 3 titans holográficos. Nunca rolou de alguém aplicar 4, tá? Essa é a única no mundo que tem 3 titans. E ela já fica muito louca, né? Porque é exatamente onde aparecem os adesivos que tem titan. Aí também tem um titan não holográfico no handle ali da arma. Mas é muito louco essa skin, cara. É única. Não sei dizer o preço, velho. É, o cara também vende pelo preço que ele quiser. Se alguém chegar e perguntar quanto vale, o cara vai falar Ah, vale 3 adesivos. Continuando. Ele tem uma página aqui com todos os agentes, praticamente. Ai, nossa. Nomad. 403. Um pattern muito bom que tá entre os melhores patterns aí da Nomad. Aqui a única coisa que não tá azul é a pontinha da lâmina, né? Da faca. É uma faca muito irada. Eu não sei dizer exatamente como tá o mercado da Nomad hoje em dia. Mas tenho certeza que passa de 50 mil dólares essa faca aqui. E é muito louca, velho. Eu já tentei comprar uma dessa pra me inventar. Só que era o pattern top 1. Que é o melhor, né? Todo azul, a faca e tal. Então, essa daqui com certeza vale um pouquinho mais. Pelo jeito ele não foi atrás de pegar uma dessa. Se contentou com um dos patterns que tá entre os 5 melhores. Ó, 7 páginas e já passamos fácil de 10 milhões de reais. Eu não sei nem o que eu tô procurando. Mas, ó, um Reason aqui. Só que se a gente busca no inventário dele, são 4. Então, esse set de 4 Reason tá custando 180 mil dólares. É muita grana, velho. Não podia faltar, né? Numa coleção dessa, a famosa Headline, cara. 4 Eye Byte Powers. Uma skin que hoje tá custando perto de 40 mil dólares, né? Então, gira em torno de 200 mil reais. Tive uma dessa já. Acho lendária essa skin. Talvez eu vou ter de novo. Porque eu acho ela muito foda, mano. Será que eu vou comprar de novo essa câmera? Eu acho ela muito legal, na moral, velho. Ele tem uma clínica com kimono. E é tier 1, mano. Totalmente vermelha. É uma luvinha de 100 mil reais, velho. É muito massa. Tive também, né? Ó, bem parecida com essa. Ele tem também a Kingsnake Factory New. Essa eu já tinha olhado antes. Não tem desgaste nenhum. É uma luva que quase custa 100 mil reais. Chega bem perto. Se não chegar em 100 mil, é quase isso. Ah, e pra quem gosta de facas Kingston Web. Tem aqui um M9 Kingston Web com teia centralizada. E irada demais, Factory New. Além daquela Glock Fade com Rizzo. Ele tem essa daqui também. Uma Glock Fade com 4 Titans. Eu não vou tanto com a cara dessa Glock. Eu acho a minha com dignitas mais bonita, claro. Só que essa, obviamente, é bem mais cara, né? Mas eu acho que polui um pouco a Glock Fade. Esse adesivo Titan aqui. Já me ofereceram essa Glock no passado. Então, eu sei o preço. Ela tá mais ou menos na casa aí de 50 mil dólares. Seria o equivalente a um adesivo Titan. Porque realmente pistolas não seguram o preço dos adesivos tão bem. Quanto rifles, né? Que você tá usando toda hora. E aparecendo toda hora dentro do jogo. E aparece mais adesivos, né? Então, as pistolas por não serem tão desejadas assim. Tenta aí decidir custar um pouco menos. Em relação aos rifles e AWPs e tal. Mas mesmo assim, é uma skin muito irada. Aí, a próxima skin foda que eu achei aqui é essa Talon completamente azul pattern 2-2-2. Ela tá entre os melhores patterns, tá? Entre três melhores patterns do mundo. São praticamente a mesma coisa, tá ligado? Praticamente a mesma questão de azul. Então, podemos considerar praticamente top 1. E olha, apesar de eu não gostar muito de Talon. Essa aqui, me acha que eu me diga? É muito foda, mano. Um azul oceano, tá ligado? Limpinha. Vocês já entenderam que o Veitaro passa de 20 milhões de reais fácil, né? Tem muita skin foda. E agora chegamos na página que tem 4 Eyeby Powers. Esse conjunto de 4 Eyeby Powers dá pra gente 200 mil dólares, né? Que passa de 1 milhão de reais. Mano, sem palavras, aproveitaram dele. Aqui nessa página, a gente tem também a Dragon Lotus Souvenir Factory New do JW. Mano, isso aqui é uma nota. Eu não vou nem precificar, tá? Mais de 1 milhão de reais. Hoje em dia, isso daqui é muito raro. Mais uma faca. Agora a 853. A 853 é bem semelhante à 269 que a gente acabou de olhar. Ela também tem aquela pegada de azul bem oceano. E tem apenas uma manchinha dourada ali na ponta da faca e uma outra manchinha dourada aqui e ali. Mas é muito louca. Essas duas facas que ele escolheu, os carambites, são muito bem escolhidas. E essa é uma Minimal Wear, né? Então, aqui a gente tá falando de 100 mil dólares. 100 mil dólares, a faca. Na sequência, mano, uma página cheia de safiras, esmeraldas. Uma Pandora que também é muito legal. Flute praticamente Factory New. Próxima página. Temos aqui rubi, luva superconductor, luva head maze. E, ó, vai ter mais facas aí, rubi, safira, mano. Isso aqui tem de um monte no inventário dele. Um monte de music kit. Tá vendo? O cara, ele não economiza, velho. Ele compra tudo. Ele tem todos os kits aí do CSGO que dá pra pensar. Ele tem todos os pins, pins genuínos, tá ligado? Não sei se tem todos, todos, todos. Mas, tipo, não sei se vocês estão ligados. Os colecionadores insanos, eles gostam de comprar até todos esses pinzinhos aqui. Tem que ir no major pra conseguir coletar. Mano, inventário bizarro. Mais de 20 milhões de reais em skins de CSGO. Que absurdo. Esmaga o like se você gostou desse vídeo. Comenta o que você achou dessa coleção. Eu tô perplexo, cara. É muito skin, velho. Não dá pra classificar uma por uma e fazer uma tabela. Porque é muita coisa que a gente nem consegue saber quanto que vale. Mas passa de 5 milhões de dólares. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo, galera. Falou! E aí E aí E aí